E aí, galera, passando pra avisar vocês, temos aí alguns limiteds grátis e também código de jogo, pessoal. Hoje, dia 27 de setembro no Roblox, vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles. Então, bora lá! Esse cabelo longo com clipes de estrela branca, pessoal, não é hoje, é amanhã, né, dia 28 de setembro. Mas estou falando pra vocês hoje porque precisa de ponto, tá? Ele tem 500 cópias e vai estar acontecendo amanhã, né, dia 28 de setembro, aqui no Dance for a GC, uma hora da tarde do horário de Brasília. Vão estar entrando aqui, tá, pessoal? Então, assim, precisa de pontuação aqui em cima. Coloca pra dançar, cada 20 minutos ganha 5 mil pontos. Então, normalmente, gente, já juntem uns 4 milhões de pontos aí, né, pra ser mais GG, ok? E aí, lembrando, né, que esgota muito rápido. Tem roletinha pra vocês estar girando, ganhando ponto ou até mesmo item, né, cada 5 minutos ganha aqui um giro, ok? Então, vamos girando aqui, gente, e boa sorte, né, nos ganhos de vocês, ok? Temos aqui recompensa diária pra vocês estar pegando aqui de dias, né, de prêmio, galera. Aqui, ó, o Daily aqui em cima, olha só, tá? Vão pegando tudo aí, que tudo dá pontuação pra vocês também. Strike, playtime, tudo bem bonitinho, pessoal. É, tem bolhas também pra estar estourando. Temos aqui código, e o código de hoje é este daqui, ó, Bluebird. Ele dá pra gente 15 mil pontos e é válido até 6 horas da tarde do horário de Brasília. Depois das 6 horas da tarde não vale mais, tá? Então, usem aqui este código, ó, Bluebird, desse jeito aqui, sem deixar nenhum espaço nem na frente nem atrás. Read in e vai estar contando pontuação pra vocês aqui em cima, tá? Então, amanhã, uma hora da tarde do horário de Brasília, vai ver aqui o GC Story. O item está aqui pra ser trocado por pontuação 500 estoques, tá, pessoal? Lembrando que tem outro item acontecendo aqui, que ainda dá pra pegar por ponto, beleza? É assim que vai funcionar. Boa sorte pra vocês. Esse cabelo piqueteio, sortudos, fofos, com arcos, vermelho e cereja, tem 1.500 de cópias. Também não é hoje, tá? É amanhã, dia 28 de setembro. Mas por que que eu estou avisando hoje vocês? Pra vocês ficarem atentos, porque de repente vão ver o vídeo só mais tarde, e aí amanhã vão falar, ai, tia, não sabia. Então, eu tô avisando hoje pra amanhã vocês ficarem ligados, tá? Então, vai estar acontecendo aqui nesse jogo, Torre de Lanches Asiáticos, amanhã, dia 28 de setembro, tá? Vocês precisam estar aqui nesse grupo do Quarmy. E o que que ele fala aqui pra gente, galera? Olha só. Então, amanhã, 1h da tarde do horário de Brasília também, tá no mesmo horário do outro, tá? Vocês vão estar entrando aqui, gente, no jogo, ok? E aí, né, já entra antes, já entra tipo meio-dia e 55 pra tá carregando e tal. E aí, vocês precisam ficar por 2h30 no jogo, tá? Se você entrar, sei lá, 1h e 1h da tarde, 1h e 2h da tarde, gente, tipo, esquece. A probabilidade de dar errado e vocês não conseguirem é muito grande, tá? Então, vocês precisam estar no grupo e ficar por 2h30 no jogo. Só que, assim, vocês têm uma outra oportunidade de estar conseguindo também esse item. Se você tem Discord, vai estar entrando aqui no servidor do Discord dele, tá? Vai estar aqui conversando, tá, galera? Vem aqui, ó. Por exemplo, em chat. Cadê aqui, ó? O Gcchat, não sei o quê. Vão estar conversando, conversando, conversando. Se você tiver aqui, level 30, então, assim, se você tiver, né, level 30, 30 pessoas vão conseguir pegar esse item aqui. Então, a 1h da tarde do horário de Brasília, quem tiver level 30 aqui no servidor do Discord dele, vai vir aqui em suporte, tá? Vai estar abrindo o ticket, gente, e pedindo, né, o item, tá? Exatamente 1h da tarde do horário de Brasília. Que aí, ele vai estar dando um código pra vocês aí e vai estar pegando o item totalmente grátis. Então, vocês podem estar conversando, conversando, conversando aqui, ó. Tá? Fala, fala, fala. Aí, galera, se eu não me engano, tem Gart, que também precisa estar jogando aqui. Deixa eu ver onde tá aqui, galera, que é o Gart, que joga aí também, que dá bastante ponto normalmente em outros servidores, tá? De adivinhar aqui qual é, né, a imagem, certo, pessoal? Então, vão fazendo aí, então, vocês têm duas chances. Vocês podem pegar level 30 e ser uma das 30 pessoas a conseguir o item, né, assim, tendo o level aqui. Ou então, galera, 1h da tarde do horário de Brasília, né, vai ficar aqui ficando, né, por 2h30 minutos e conseguindo o item amanhã. Então, dia 28 de setembro, tá bom? Pra você saber, gente, seu level aqui, ó, deixa eu ver onde é, galera, vem aqui em comandos, tá? Aí, galera, vai vir aqui, ó, vai colocar barra, né, é level. Esse daqui de cima, ó, que tá o baldinho, ok? Dá um enter assim, pessoal, e vai verificar qual é o seu level. Por exemplo, o meu é level 8, tá? Então, precisa de ser level 30, beleza? Então, 1h da tarde do horário de Brasília, pessoal, vai ser liberado esse cabelo amanhã pra gente, tá? 1.500 cópias nesse jogo aqui. Vocês precisam ficar, né, nesse grupo. Fica 2h30 minutos aqui no jogo, tá? Vai ter um contador lá direito da tela. Quando o contador, gente, chegar 2h30 minutos, vai estar aparecendo pra vocês, tá? Clique aqui, apronte o EDC e vai poder pegar o item totalmente grátis, tá? E se você tiver aqui, level 30 no servidor do Discord deles, pode abrir um ticket, né? E aí, galera, podendo pegar um código e automaticamente pegar aí o item totalmente grátis, tá, pessoal? Ou então aqui, é... entrar no servidor. Algo do tipo aqui, tá bom, pessoal? Pelo que eu entendi aqui, beleza? 1h da tarde do horário de Brasília amanhã, então fiquem atentos, beleza? Esse Clarks vs Stranger Things sapato invertido tem 2.000 cópias e vai estar acontecendo, pessoal, aqui, né? 1h da tarde do horário de Brasília. O que precisa fazer? Vai vir aqui nesse site, ok? E vai estar entrando na conta de vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu sair, né? Pra mostrar pra vocês como que vai funcionar. Olha só. Então, pessoal, vai estar vindo aqui, ó. Coloca em entrar, tá? Vai estar dando acesso aqui. Só contas maiores de 13 anos vai conseguir fazer isso, tá? Dá aqui, ó, a permissão pra estar entrando na conta de vocês. Ok, pessoal. Ó, confirma acesso, né? Espera um pouquinho aqui, ó. E aí, pessoal, eu já ensinei vocês como faz isso, né? Então tá aqui, ó, vai estar clicando nele. Tem outro item acontecendo aqui também, né? Que agora são duas missões, antes era três. Olha só, pessoal, né? O que vai precisar fazer, galera? Vai estar verificando qual vai ser a missão, tá? Quantas missões precisa. Aí, por exemplo, aqui, ah, precisa estar no grupo. Então, assim, vocês precisam estar nesse grupo aqui, ó. Clark's Crates, tá bom? E aí, galera, provavelmente fazer uma missão aqui nesse jogo aqui, ó. Simulator Prey Prints, tá? Então vai verificar aqui. A gente vai estar entrando nesse jogo aqui, né? Depois, assim, que apareceu ali, né? Aí, galera, vai estar verificando qual é a missão. Vai fazer a missão. Vocês podem estar farmando já porque é um simulator. Então vai precisar de pets. Então, assim, vai ter que estar abrindo o baú aqui, ó. Tem o daily aqui pra vocês, tá? Se você estiver aqui no grupo, gente, ó. Aqui, ó, vai estar pegando o meu dia 2. Ah, peguei o dia 1. Tem ovos pra você estar comprando também aqui em cima, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra estar pegando pets melhores, tá bom? Olha só assim. Marca isso aqui favorito. Deixa eu fazer uma verificação aqui, gente. Ok. Então, galera, aqui, ó. Tem os ovos, né? Pra estar comprando pets melhores. Então, é um simulator. Tem que estar abrindo, né? Aqui as áreas, tá bom? Então vai estar clicando lá. O pet vai estar quebrando os negócios e tudo aí, gente, tá? Vai fazer a missão que ele pede, então. Tá bom? Aí, galera, vai voltar aqui no site. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai clicar. Vai vir aqui e colocar em claim, né? No outro aqui do nome do grupo. Coloca aqui, ó. Resgata, né? Claim. Vai clicar no item, tá bom, pessoal? Que vai estar aqui. Então, isso aqui eu já expliquei pra vocês como que funciona. Também abrindo todas as áreas. Vai dar claim no item. E aí, nós vamos estar entrando nesse outro jogo aqui, ó. Desbloqueáveis. Entrou aqui, pessoal. Fez tudo bem bonitinho. Deu claim lá tudo, né? Bem belezinha. Vai vir aqui a verificar a recompensa, né? Se você fez tudo bem bonitinho, a prompt vai descer. E vai estar pegando o item totalmente grátis, tá, pessoal? Lembrando que tem outro, então, já acontecendo. Que é esse outro sapato aqui, tá bom? E hoje, uma hora da tarde do horário de Brasília, vai liberar esse outro sapato aqui do Stranger Things, então. Tá bom? Então, faça as missões aqui que se pede. Pega o item aqui, né? Esteja no grupo, gente. Dá os claim tudo aqui. Cada vez que você faz aqui uma missão, vem aqui, clica, né? Na missão. Coloca claim. Resgata. Tá bom? E aí, resgatou, né? Os dois. Clica no sapato, gente. Dá claim, né? E aí, sim, vai estar entrando aqui no jogo, então. Pra verificar, né? E pegar o item. É assim que vai funcionar. Então, gente. Uma hora da tarde do horário de Brasília. Essa caixa do cara bom vai ter 3 mil de cópias, gente. E vai estar saindo aí por volta das 3 horas da tarde do horário de Brasília. Galera, temos aqui também máscara do Good Guys, né? Com 5 mil cópias. Temos também Griffill, a bruxa, com 5 mil cópias. E também máscara do bombeiro de Griffill, né? Com 5 mil cópias. Todos eles estão acontecendo aqui, ó. No Griffill, né? Que sobrevive ao pesadelo de Chuck. Então, esse daqui, galera, vai acontecer ainda, tá? Se não está entrando aqui no jogo, gente. É um pouco antes das 3 horas, porque é um jogo bem pesado mesmo. Aí, se não está escolhendo aqui, né? Um lado. Você pode pegar o Good Karma, né? Que você tem que estar ajudando os moradores. E aí, derrotando, né? O pessoal do Bad Karma. Ou então o Bad Karma, que vai derrotar todo mundo e ganhar bônus de vida, tá? Vai estar escolhendo um aqui, tá bom, gente? Olha, escolhi um. E aí, pessoal, é o seguinte. Para pegar a caixa que está falando que vai ser 3 horas da tarde do horário de Brasília. Vai estar entrando, pessoal, aqui, ó. Nesse portal aqui, ó. Griffill Town. Ok? Entra aqui, ó. Vou mostrar para vocês. E a caixa está aqui, tá bom? Então, eu acho que vai ser aqui, gente. Entrar e pegar ela, tá bom? Pode ser que não esteja aqui, tá? Olha só, né? Um código que recompensa essa será publicado no nosso Discord. Você pode ser resgatado aqui. Eita, galera! Então, vai ser por código, tá? Fiquem aqui, então, no jogo, se você não tem Discord. E verifica o chat aqui do jogo, tá? Para ele estar passando o código para vocês. Então, aparentemente, vai ser por código. Não vai ser entrar e pegar. Pelo que eu estou vendo aqui. Então, pode ser que coloque o código aqui em algum lugar. Deixa eu ver, gente. Aperta T, ó, tem o código aqui em cima. Vocês vão estar colocando. Então, acho que o código que eles não estão falando para vocês vai resgatar e vai poder pegar o item totalmente grátis, tá, pessoal? Então, ao que se parece, vai ser um código. Então, conforme está falando aqui, tá? Que não só entrar e pegar. Mas vamos verificar, então. Fiquem atentos se você não tem Discord lá deles, galera. Então, vocês não estão ficando aqui, né? No jogo. E aí, pede para o pessoal passar o código para vocês aqui, né? Pelo chat, tá bom, galera? E para pegar os outros itens, como que funciona? Aperta aqui T, né? Os itens estão aqui, galera. Olha só, tá aqui a máscara da velha senhora, né? Aqui do Chucky, outro aqui. Vocês precisam desses símbolos. Como que vocês conseguem esses símbolos aqui, ó? Por exemplo, para pegar esse daqui precisa de 4 mil. Para pegar a máscara do Chucky precisa de 20 mil. Para pegar o bombeiro GC, né? Vocês precisam de 15 mil. Então, galera, é o seguinte. Aperta aqui, ó. C, tá? Tem aqui uns challenge, mas acho que daqui não ganha, tá bom? Basicamente, tem que fazer aqui, gente. Missões. Olha aqui em cima da tela, ó. É derrote, né? 11 jogadores com qualquer arma. Então, vai estar entrando nesse portal que eu entrei aqui. Ok, galera? Tem aqui os jogadores. Também tem os negócios aqui, ó. Aperta 1 para pegar uma arma. Ok? Vamos aqui selecionando uma arma. E aí, galera, vai estar derrotando aí. Ok? Nossa, para mim, acho que faltou bala aqui, ó. Ok? Então, vai mirar, né? Aperta o botão direito aqui. Vai mirar. E vai, galera, estar aqui, ó, atirando. No caso, se vocês precisam, né? Fazer isso com jogadores, tá bom, pessoal? Então, aí vai estar ganhando aqui, por exemplo, 100, né? Dessas alminhas aqui, né? E aí, vamos fazendo as missões, então, para estar ganhando essas alminhas, só jogando. Então, aperta 1 e vai escolhendo aqui qual é a arma que vocês querem. Aperta 2, galera, para ver outras coisas. Aperta B para ter acesso ao inventário de vocês. Aqui, o que vocês têm. Ok? Então, é basicamente assim que funciona, pessoal. 3 horas da tarde do horário de Brasília, aparentemente, vai ser, então, o item. Entra aí pegar e os outros é jogando aqui, né? Então, fiquem atentos, galera, que pode ser que seja por código, então, né? Que o pessoal vai estar passando o código. Aperta T, coloca aqui o código e resgata o item totalmente grátis, beleza? Então, assim vai funcionar. Boa sorte para vocês. Agora, gente, eu vou estar falando para vocês de alguns itens aqui que pode ser que comece hoje ou não, tá? Mas tem especulações aí que seja hoje. Então, temos aqui, ó, essa música da lua Alien Red Coldplay, né? São itens aí do Coldplay que estão vindo para o Roblox. Então, tem esse daqui, gente, esse outro aqui, ó, esse outro aqui, esse daqui e esse daqui. São aí nesses itens, cada um em um jogo diferente, tá bom? E o que acontece? Então, estão falando que vai começar hoje, então, pode ser que saia um hoje, outra amanhã, ou saia tudo hoje, enfim, gente. Como que vai ser? Esse daqui, né, esse Alien Red aqui, Coldplay, ele tem 20 mil cópias e vai estar acontecendo aqui, ó, no Cardinal Ship Taiko. Então, vai estar entrando no jogo, aí vai ter uma missão lá, vai estar fazendo a missão, gente, e vai poder pegar o item totalmente grátis, ok? Aí temos aqui a coroa Coldplay. Ela tem 10 mil cópias, tá? E ela vai estar acontecendo aqui nesse jogo, Torre da Miséria. Também vai ter lá para vocês, né, a missão dentro do jogo, galera, tá? E aí vai estar fazendo e vai estar completando e vai pegar o item totalmente grátis. Então, assim, não saiu ainda, pode ser que seja hoje ou não, tá? Aí temos também aqui esse Oculus Moon Music Coldplay, galera, também é do Coldplay aí. Também tem 10 mil cópias e vai estar acontecendo nesse jogo aqui. Realmente fácil, óbvio, também não está acontecendo ainda. Vai ter o evento lá, assim, que lançar, tá bom? Vai verificar qual é a missão, vai estar fazendo e pegando o item totalmente grátis. E aí, galera, temos também aqui, ó, Coração Aura Coldplay, também com 10 mil cópias. E ele vai estar acontecendo nesse jogo aqui, ó, Artistas Famintos. Mesma coisa, vai ter lá, né, o evento, né, as missões. Faz as missões, gente, e aí pega o item, beleza? Então não saíram ainda. Aí, galera, também temos aqui, então, né, por último, aqui, Angel Moon Head Coldplay. Ela tem 5 mil cópias. E como que vai funcionar? Assim que acabar o evento, né, vocês fizeram aqui, ó, né, a missão do Cardale Ship Tycoon. Fizeram a missão da Torre da Miséria. Fizeram a missão Realmente Fácil Obby. Fizeram aqui do Artista Faminto, galera. Aí sim, né, fez todas as missões, vai estar pegando ela totalmente grátis. Então precisa ir fazendo todas as missões dos outros jogos, tá, pra estar pegando ela. Então ela vai ser o último item que vai estar sendo lançado, né, pra gente estar pegando. Então, assim, pode ser que comece hoje, tá, de qualquer um desses daqui, gente, qualquer um desses itens, tá, desses jogos. Então cada um vai estar separado aqui por qual jogo, tá bom? Então eu acho que não vai sair tudo hoje. Acho que vai sair um hoje, o outro amanhã, de repente, ou sei lá, daqui dois dias, tá bom? Então, fiquem atentos então, tá, não está confirmado que começa hoje. Mas aparentemente, pelo que eu vi, as especulações aí, galera, parece que é, tá bom, pessoal? Fiquem atentos então a esses jogos, tá deixando pra vocês todos os links na descrição do vídeo. Então pra pegar, né, essa daqui, né, vocês precisam ter feito todos os outros, né, pra estar completando tudo bem bonitinho. É assim que funciona, boa sorte pra vocês. Lembrando, tá, não está confirmado que vai ser hoje, mas eu tô deixando aí pra vocês sempre dando uma verificada e conhecerem também o jogo, beleza, pessoal? Então boa sorte pra vocês, ok? Esse bebê unicórnio verde e branco, pessoal, tem 3 mil cópias. Temos aqui, ó, o bebê unicórnio amarelo com 3 mil cópias também e também o bebê unicórnio azul, né, com 4 mil cópias. Todos eles ainda têm cópia. Eu já ensinei vocês como pegar ontem, tá? E ainda tem cópia dos 3 e está acontecendo aqui no Ilhas do Cavalo Selvagem. Vou estar deixando pra vocês o link dos vídeos na descrição desse vídeo pra vocês verem, né, passo a passo como que pega, gente, cada um desses itens. Então corre que ainda tem estoque, tá, galera? Vai assistir aí o vídeo, se você ainda não pegou, pega que dá tempo ainda muito rápido antes que esgote, tá bom, pessoal? Então vou estar deixando na descrição desse vídeo, né, os vídeos que eu ensinei a pegar esses itens aqui. Não vou estar ensinando agora porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, né, sendo que eu já gravei, beleza? Então boa sorte pra vocês. Essa corrente silenciosa tem 150 de cópias, pessoal. E temos também a Foice Corrompida Rosa com 750 cópias. Os dois estão acontecendo aqui nesse jogo, o jogo silencioso. Vou estar entrando aqui. Aqui, ó, como que funciona? Ninguém pode digitar nada no chat, tá? Se alguém digitar alguma coisa no chat, o tempo vai ser resetado. São 30 minutos, tá? Ninguém pode falar nada. E como que funciona, então? Pra pegar aqui, galera, a corrente, vocês precisam, né, de 30 mil aqui de tempo. Então aqui, ó, vai estar contando lá direito pra vocês aqui, tá bom? Quando você chegar aqui a 30 mil de tempo, né, pessoal, galera, tá? Então aí não depende do outro. Vai estar pegando item totalmente grátis. Então, ó, o que se parece aqui, tá? Pra pegar aqui a Foice, vocês precisam ganhar 5 vezes. Então esse tempo aqui precisa estar zerando, gente, 5 vezes pra pegar a Foice. Boa sorte pra vocês, né, tem muito troll, gente, é sobre isso. Mas esse daqui, gente, a corrente é só ficar aí, né, farmando o tempo. Chegou aqui a 30 mil, GG, pegou o item totalmente grátis, ok? É assim que funciona, boa sorte, galera. Essa skin de Minion Jerry, né, Púrpura Mega Minion Jerry 2, galera, tem 100 cópias. E tá acontecendo aqui nesse jogo. AVL, o show, vão estar entrando aqui. Ok, pessoal. Vê aqui lá do direito da tela, ó, recompensa o tempo de jogo, tá bom? E o item está aqui, ó. Vocês precisam, pessoal, aqui, ó, ficar, né, por 36 mil segundos aqui no jogo, tá? Então, coletando, coletando. Na hora que chegar aqui, a gente vai pegar o item totalmente grátis. Boa sorte pra você que vai tentar, pessoal. Então, galera, também parece que tem uma outra forma de conseguir aqui, né, sem ser aqui de tempo de jogo, que é o seguinte, ó, que você precisa aqui pegar banana, só que daí não sabe quantas bananas. A gente não sei se é isso mesmo, ó, Púrpura Jerry 2, tá? Então, vocês podem estar arrecadando bananas aqui pelo mapa, tá? Que tem espalhado. Pega aí, gente, e boa sorte pra vocês, então. Beleza? Ao que eu entendi, vai ser assim, né, pra estar aí, gente, pegando o item totalmente grátis. Esse chapéu, Pop, Arco-Íris, tem 50 cópias, pessoal, e vai estar acontecendo aqui nesse jogo Pulp Design Simulator, ok? Então tá entrando aqui, gente. O que ele fala pra gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui em breve, então não tá acontecendo ainda, tá? Mas nessa placa que tá falando, ó. Então, acessórios de chapéu distribuídos. As primeiras 50 pessoas que atenderem aos requisitos receberão um chapéu. Você pode obtê-lo quando o seu total de Pulp, né, que seria os cocôzinhos aqui, é exceder 2 milhões. Quando você atender os requisitos, junte-se ao círculo. Então deve ter algum círculo aqui. O que que vai fazer, galera? Vai vir aqui, ó, e vai estar aqui batendo isso daqui, ó, blocos, tá? Vai aqui, né, batendo no bloco, bloco, bloco. Aí, galera, vai na verdade, tipo, bater e segurar, ó. Vai batendo aqui, né, e vai a gente fazendo isso daqui. Aí, ó, vai juntando o cocôzinho lá do direito da tela aqui, tá bom? Olha só. Vai fazendo isso. Você pode estar vindo aqui na flechinha, pessoal, e vai estar vendendo, ó. Vem aqui, ó. E aí, galera, opa, volta aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vem aqui, na verdade, na roleta, vai estar girando, né? E aí, galera, girando, vai estar caindo aqui num negócio pra vocês. Aí, vai vir nessa loja aqui, vai estar comprando alguma coisa, ó, que seria, acho que é a pá, né? Ou então, o saco aqui, ou o pet, né? É assim que funciona, né? Olha só. Bolsa, ferramenta ou animal de estimação, pode voltar. E vai ficando mais forte, galera. Eu acho que quando você pega aqui a bolsa, ó, aqui, se atualiza, o que que acontece, pessoal? É, vai estar aumentando a capacidade de vocês e precisa chegar a 2 milhões, tá? Aqui desses cocôzinhos, então. O que eu entendi é isso, galera. Aí, vai poder pegar o item totalmente grátis assim que lançar, beleza? Então, vai ser assim, ó. Tem outros estágios aqui, pra você estar indo, ó. Tá? Quando passar esse daqui, vai ir aumentando aqui. Vai abrindo, né? E GG demais pra vocês. Boa sorte. Esse cabelo dourado, amarelo, tem 200 cópias e tá acontecendo aqui no G6 Steel Points. Vai estar entrando aqui, galera. Basicamente, tem que estar pegando pontos, ó. Pega aqui, claim, né? Pega o daily de vocês. Aí, galera, cada um segundo ganha um ponto. Vocês podem estar farmando pontos também fora da área aqui, ó, em círculos, né? Que dá boostzinho pra vocês. Ok? Olha só, vem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Fica aqui, vai estar dando muito mais boost pra vocês. Se alguém vir aqui pegar a espada, né? E derrotar vocês, vai estar pegando 500 de pontos de vocês. Mas se você pegar a espadinha aqui e derrotar a pessoa, vai estar roubando os pontos dela, tá bom, pessoal? É assim que funciona. Aí, pode estar vindo na roletinha pra pegar ponto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá? Cada tempo que vocês ganham aqui um giro, então, pra estar ganhando pontuação. Eu peguei aqui. Certo, galera? Tem quest pra vocês estar fazendo também, né? Pra estar pegando pontuação aqui, ó. Tá bom? E aí, galera, como que funciona? Vem os GCs. Tem o item aqui, então. Olha só, gente. 1 milhão e 250 mil pontos pra estar pegando o item totalmente grátis. É assim que funciona. Vocês podem estar salvando, né? Aqui o ponto de vocês nesse lugar. Aperta aqui, ó. Salva, né? E aí, cada tempo, vocês podem estar salvando de novo, beleza? É assim que funciona, então. Boa sorte, pessoal. Esse cabelo donut preto e verde tem 250 cópias. Tá acontecendo aqui o GC Don't Move. Vão estar entrando aqui, gente. E você não pode se mover, tá? Vai ficar aqui paradinho e vai estar pegando pontos, tá bom? Aí, a gente tem aqui roletinha. Tá girando a roleta. Pode estar vindo ponto, né? Tá mesmo aqui. É, PS e tal. Tem o Daily, que cada 24 horas vai estar pegando aqui pontuação, tá bom? Se você seguir aqui os criadores, a gente pode estar pegando 250 mil pontos, ok? Vem aqui, obter o GC aqui. E o item está aqui, gente, por 10 milhões de pontos, tá? É assim que funciona. Lembrando que tem outros itens também acontecendo aqui. Então, farm os pontos, né? Cada vez que o temporizador aqui zerar, gente, se você não se mexer, vai estar ganhando 20 mil pontos e 3 vitórias, tá bom? Então, assim, ficando aí, então, a gente vai pegando os pontos, até pegou os pontos GG, pegou o item totalmente grátis. Boa sorte pra vocês e não pode se mover. Essa espada tem 100 cópias e está acontecendo aqui no Al, uma caída. Vão estar entrando aqui, gente. Vem aqui o GC Limitado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês precisam, então, pessoal. Pega aqui, ó, 6.200 espadas, tá? E aí, a gente possui, né, aqui emblema espacial, emblema de bioma. Emblema de céu, tá? Então, vamos lá, ó. Como que funciona, então? Aqui, gente, tem, ó, os espadas, os biomas. Então, vocês vão estar entrando aqui nos portais pra pegar lá os emblemas que precisa. Mas as espadas, gente, vocês podem estar vindo pra cá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui, ó. Tô apertando, né, Shift pra tá rolando. E vão estar pegando as espadas aqui, ó. Tá bom? Olha isso. Vão estar fazendo aqui, ó. Pega todas as espadinhas. Ok? Vão fazendo aqui, tipo, um ob, galera. Tá? Pega aqui a espadinha bem bonitinha. É assim que funciona, então. Aí vai estar entrando lá no negócio de bioma e não sei do que lá, gente, tá? E aí vão estar fazendo lá as missões que pede lá, né? E aí vai estar ganhando esses emblemas. Pegou aqui, gente, GG. Vai vir aqui pra pegar o item totalmente grátis. Pelo que eu entendi, é assim que vai estar funcionando, ok? Então, boa sorte pra vocês. Essa camiseta Uco Funwear Singapura tem 500 cópias e tá acontecendo aqui no Hugo Fester. Vão estar entrando aqui no jogo, galera. E é o seguinte, ó. Vai estar vindo aqui, ó. Tá carregando pra mim ainda, né? Tudo bom? Ó, carregou, gente. Vem aqui, ó. E o item está aqui, ó. Aperta aí pra tá abrindo. Vocês precisam jogar o jogo por 30 minutos seguidos numa sessão, tá? Vocês podem estar vindo aqui, gente. Vocês podem estar jogando aqui, então. Ficando aqui. Mas, basicamente, vocês precisam estar ficando por 30 minutos no jogo. Então, vão aí, gente, jogando, né? 30 minutos, ok? Aí, vem aqui o Freeway DC, né? Vem aqui, galera. O item está aqui e vai estar pegando totalmente graças, tá bom, pessoal? É assim que funciona, então, certo? Verifique aqui, gente, quantas pessoas estão jogando em ativo. Por exemplo, agora tem 156, né? E restam ainda 400 estoques. Então, não dá tempo ainda de estar pegando, beleza? É assim que funciona, então. Boa sorte, galera. Essa roda divina amaldiçoada tem 200 cópias e está acontecendo aqui no Goji Estranho. Vai estar entrando aqui, gente. E é o seguinte, vem aqui jogar, ó. Vai estar vindo pra cá e ele está aqui que ele fala pra gente, ó. É, pra entrar no jogo, né? Por 5 dias vai estar entrando no portal, galera, tá? Vai jogar o jogo e fazer o final bom, então. Então, todos os dias a gente vai estar entrando aqui, tá? Vai jogar o jogo e fazer o final bom, então, todos os dias. É tipo um The Mimic aqui. Eu não vou estar jogando porque é um jogo de terror. E, né? Eu tenho meio medo, né, gente? Mas é basicamente assim que vai estar funcionando, beleza, pessoal? Então, esses são os itens por enquanto, pessoal. Tá bom? Então, vão fazendo aí, né? Tem vários aqui que estão fáceis de pegar. Tudo bem bonitinho, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.